E ao mesmo tempo, lá pra cima, pouco pra cima também no Rio Grande do Sul, na região de Cacequi, São Francisco de Assis, o sol abriu e o que os gauchos fazem e vão trabalhar. Veja o relato do Lucas Schaeffer, lá de Cacequi, um grande lutador lá de Cacequi, ele tá lutando pra colher a soja que restou das inundações. Mostra aí. Bom dia, senhor João Batista. E seguimos na luta da colheita. Lá, soja ainda por colher. Últimos 60 dias. Tivemos 10 dias de sol, que nem hoje. Semana passada aí, semana inteira com neblina. Ninguém conseguiu receber o soja, muito úmido. Não temos estrada. Tivemos aí tentando diminuir o prejuízo, recolher um pouco do soja aí pra amenizar a perda. Depois o Lucas mandou um recado pra gente, porque hoje nós vamos ter uma live sobre o movimento que está perpetrando todo o Rio Grande do Sul, que é o SOS. Rio Grande do Sul, vou explicar já já. Mas veja o áudio do entendimento e da resistência, da resiliência desse gaúcho. Lucas Schaeffer. Domingo de noite já, 3 horas da madrugada, começa a chover. E nós não tínhamos essa previsão, era pra chover domingo, segunda de meio-dia. Os granelheiros tudo, destapado no meio das lavouras, se acorda de madrugada, sai correndo, tapar granelheiros, desenlonado, com sol desenlonado. A sorte nossa que choveu segunda de manhã e abriu ali pelas 10 horas e abriu o sol. E aí ontem de tarde conseguimos entrar a colher. Agora está marcando uns dias aí, eu acho que até sexta ou sábado eu consigo terminar a colheita nossa aqui. Mas a perda é grande. Eu estava calculando aí 50%, mais ou menos, mas vai chegar nos 60%. Eu e meu irmão aqui, vamos chegar nos 60% de perda. A soja que estamos colhendo aqui hoje não dá, ninguém recebe. A minha ideia, eu vou... Estou conseguindo colher ele seco, porque ele não tem mais óleo. Aí seca ligeiro, o grão está seco. E estou guardando ele. Aí depois vou negociar com a Cotrijuca e ver se eles conseguem... Depois que passar o tendel, conseguem receber para misturar. Eles não conseguem dar uma mão grande. Conseguem receber para misturar, ou senão eu vou ter umas contas para pagar para eles. Ah, eu vou ter que negociar para o ano que vem a conta e dizer, ó, espera até o ano que vem. Entrego para vocês esse soja no ano que vem e faço a mistura eu mesmo aqui. E vou fazer isso aí. Porque vender para ração que nem o pessoal está vendendo aí, estão pagando 30, 40 pilas no saco, não tem condição, né? Só para lembrar, porque a gente não pode esquecer isso. Veja a tragédia que se abateu naquela região nesse final de abril aí para maio. Veja aí, lembra? Solta aí, Leiton. Está vendo isso? É uma vasta região que foi atingida pelas enchentes do Itacoari, principalmente. Depois desceu para Porto Alegre. O pessoal fica muito focado em Porto Alegre. Mas lembre, faz tempo, faz o quê? 15 dias? Um mês? Faz um mês isso daí. E aí, imagina, você tem que ter muita, muita resiliência, né? Pois é. Ok, está bom. Agora tem o problema. O problema das estradas. Põe as estradas. Como é que vai tirar aquela soja? Põe as estradas. Ó, essa é a situação. Né? E algumas regiões ainda estão chovendo, aí o que fica? Hã? Você passa aí?